Oi pessoal, sou a Simone do Bem Sacado, estou aqui com o preparador físico Rodrigo Serrano da Play Fitness. Nós preparamos alguns exercícios de fortalecimento para você que gosta tanto do Beach Tennis. Vamos mostrar membros inferiores. Se você perdeu os membros superiores, se você perdeu os membros superiores... Oi pessoal, sou a Simone do Bem Sacado, estou aqui com o Rodrigo Serrano, preparador físico da Play Fitness. Nós vamos mostrar exercícios de fortalecimento dos membros inferiores para você que gosta tanto do Beach Tennis. Se você perdeu nosso outro vídeo de membros superiores, clica aqui. Ah, não deixe de compartilhar e de se inscrever nos nossos canais. Vamos lá, esse primeiro exercício nós vamos fazer um agachamento combinado com o desenvolvimento. Isso, esse exercício é bacana para treinar com bastante potência para você utilizar na quadra. Este exercício a gente chama de avanço lateral. É um exercício que trabalha bastante glúteo, adutores e pernas. Esse exercício é o afundo unilateral. Exercício que trabalha bastante glúteo e bastante perna. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de membros inferiores. Dicas poderosas, agora não tem desculpa para você não jogar, hein? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.